Claro, tá. Vê se o filmeiro pega ele bem aqui. Olha ele aqui, molecão. Bonito o bichinho, viu? A iguanazinha, parece com camaleão, mas não é camaleão. Dá pra ver o bichinho bem de perto. Ó, aqui ó. Dá pra ver. É bem verde. Bem bacana ele. Aqui ó. Correu. Moleque esperto, hein? Moleque é esperto. Pois é, continuando aqui o vídeo. Continuando o vídeo aqui. Vamos descendo aqui pra baixo. Vê se nós ver alguma coisa. Esse tralito aqui do lado ali ó. Faz parte aqui do bairro que nós moramos. Vamos dar pra aí que o sol tá forte. Pois é, isso aí. Tem a mata pra... Tem a mata pra... Tem a mata pra ir. Tem a mata pra ir. Tem a mata pra ir. Tem que continuar lá embaixo. Pois é galera. Esse é o vídeo de hoje. Nós estamos mostrando aqui. É... A parte aqui da mata aqui no... Do Parazão. E... Conseguimos filmar... A engoanazinha. E logo mais nós vamos... Fazer mais coisas boas. Viu? Vamos ver se nós filmamos uns bichos aí nessa mata aí. É eu aqui. O Deilcio Celso. O Celso tá aí na frente aí. E aí Celso. Como é que tá o batidão aí rapaz? Tá bom. Faz. Tu caminha ligeiro demais moço. Tá fechado o mato aqui no Parazão. Fechou tudo ó. Pois é. É como eu falei. Esse é o vídeo de hoje. Nós vamos ficando por aqui. E... No próximo... A gente traz coisas melhor. Falar alguma coisa pra galera aí. Celso. E aí. Deixa o like. Se inscreva no canal. É nóis. É isso aí. Valeu.